Paraná, Paraná 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 Paraná Aqueles olhos verdes, traslúcidos e serenos Parece dois a menos, pedaços do luar Mas tem a miragem, profunda do oceano Que trazem como encanto, das porcelas do mar Aqueles olhos verdes, me inspiram tanta calma Entraram em minha alma, encheram mar de dor Aqueles olhos tristes, entraram em tristeza Deixam-me a proeza De tão infeliz no amor Paraná 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 de dor, aqueles olhos tristes, entraram-me em tristeza, deixando-me afroer, desaditão de feliz do amor, aqueles olhos tristes, entraram-me em tristeza, deixando-me afroer, desaditão de feliz do amor. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor, estou lhe escrevendo com um coração fácil de dor, eu estou sentindo uma vontade louca, de beijar teus lábios, de abraçar seu corpo, ficar quase louco, pelo beijo seu, de falar de mim e não repetir a palavra adeus, por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal, nele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor, perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos banhados em mim, lembro que chorei, que você chorou. Zé Armando Tá vendo aquele edifício, moço, eu ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, e me enxergo um cidadão. Que me diz desconfiado, tu tá aí, admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio, eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço, eu também trabalhei lá. Lá eu quase que me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, mas vou me matricular. Mas me diz o cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, pra que que eu deixei meu norte, eu me pus a lhe dizer. Na seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém. Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi sim que valeu a pena, tem quermesso e tem novena, e o padre me deixa entrar. Olhar que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje um homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Antes de partir, devo confessar, pela primeira vez, sinto vontade de chorar. Porém que fazer, tudo lembra você, aquele jardim, aquela rua onde nós dois. Meus beijos trocamos, outro dia ao cinema, e a sorveteria, onde nós nos conhecemos. Ai meu amor, é tanta dor, que existe em mim, ela partir, e eu ficar, sozinho, sem te ver. Fui tão feliz, que cheguei mesmo, a esquecer até, que esse dia chegaria, você ia me deixar. Mas pare de chorar, se não choro também, só há tempo agora, pra lidar com o beijo meu. Escreva bem depressa, e leve o meu retrato, com uma pequena frase, que atrás me dediquei. Se lembra destas férias, até as férias que vem. Eu sou a flor do mamuleiro, me apaixonei por um boneco, e ele deve se apaixonar. E ele deve se apaixonar, e ele deve se apaixonar, e ele deve se apaixonar. Eu estou com os negros a flor do pano De desenganos vou ter um treco E ele nega de se apaixonar Se no teatro eu não te atraso O boneco eu juro vou me escarrapar Não faz sentido viver sem seu tempo Eu mando o levo E ele nega de se apaixonar 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 A lembrança De lindas canções Que fazem pulsar Pulsar corações Que fazem vibrar Vibrar Que fazem pulsar Pulsar corações Que fazem vibrar 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 Trovador foi mostrar o seu ideal De grande sentimental com seu violão Ele chora, pede a Nossa Senhora No lindo refrão Continuar como outra hora Somente que agora Cantando em oração Inspirações Angélicas O Trovador das Américas Foi embora Não volta mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O juramento foi regravado pelo Giliarte Essa canção é velha, bem velha Eu vou cantar nesse momento Não posso ter este triste Porque me mata Deus se plante infeliz Meu doce amor Me causa pena um pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te faça chorar Te faça chorar Nós dois Amor Me prometes Sobre meu peito inerte Deixar cair Todo o tranto que mostra Sua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Qual minha alma Cheia De sentimentos Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Não posso Descer triste Porque me mata Porque me mata Não quero ver Baruda Me agacha chorar Nós dois Amor Juremos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre meu peito inerte Deixar cair Todo o tranto Todo o tranto que mostra Sua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morrer Se morrer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Do meu coração A todas as margaridas Eu não posso estar contente Se quem amo Está ausente E por isso Vou buscar Pra ficar Comigo sempre Sei que ela está Dormindo Porque agora É madrugada Mas eu vou chegar Bem cedo E com um beijo Despertar Dizem que esta longa noite A primeira sem seus beijos Foi tão triste E tão escura Que cheguei Ao desespero E dizer que o seu sorriso Me faz falta Todo o tempo Como só Dela eu preciso Eu preciso Eu preciso Tanto Agora Quando eu estiver Com ela Amanhã Bem abraçados Vou falar Desse silêncio Que agora Estou sentindo Falarei Desses instantes Pra que ela Me console Me abraçando Muito forte Para não Deixar que eu Chore Andaremos Lado a lado Pelas ruas Da cidade Feito Crianças Brincando De mãos dadas Nas calçadas Esquecer que o mundo É triste E que as noites São escuras E então Correr felizes Para a praça Compra flores Pra enfeitar A nossa casa Esquecemos Nossas dores Para nós É primavera O inverno Não existe mais Se eu puder Eu subo ao céu Pra buscar Aquela estrela E depois Levar pra ela Porque margarida É bela Porque margarida É doce Margarida É tão sincera Porque margarida Eu amo Me espera A noite inteira Porque margarida É sonho Porque margarida Sabe Que eu a amo Todo tempo Eu a amo De verdade Porque margarida É tudo Ela é Minha alegria Margarida 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 É minha É minha É minha Margarida Deixei preso Minha alma Por ter passado Mesmo ao meu lado Senta cadrista De cor morena Boa pequena De olhar grossista Margarida Ai moraria Da mulher Do meu encanto Que me Que me mentia Mas que eu adorava Tanto Amor que o vento Com o lamento Levou consigo Levou consigo Mais que ainda Agora A toda hora Trago comigo Ai moraria Do meu encanto 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 Nos pregões Tradicionais Ai moraria Das Procesões A passar Da Severa Voz Taldosa Na guitarra Solução Pobre de mim Resiguirei Sozinho E tão sozinho Por estes caminhos Sem fim Mas Mesmo assim Parará Parará Continuarei Vivendo Porque Sou forte Muito forte Para Resistir Nesta dor Não Pedireis Que ela volte Para mim Prefiro Seguir Caminhando Vem Buscando A paz Que perdi Você Vem sozinho Chorando E cantando Não Me abandones Nunca Nunca Esqueça De mim Que o pranto Que derrama É feito De desejos De ciúme De ti Não Posso Estar Sozinho Se a luz No meu caminho Deixar De iluminar Sem luz Sem luz No meu caminho São pedras Meu destino Não Vejo Teu olhar Oh Deus Me compreenda Não Me deixes Nunca Preciso Te beijar Tu Tua alma É irmã Tua vida É minha vida Não pode Se separar Por Deus Não queiras nunca Transformar Tão cedo A minha Pobre Vida Se me Abandonares Terei de Confessar Serás Uma Pertida Vento Que Balança As Falhas Do coqueiro Vento Que Vento que encrespa as ondas no mar Vento que assanha os cabelos na morena Me traz notícias de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutaram meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrado do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor? Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutaram meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste mas lembrado do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor? Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor? Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Faço as noites meditando Revivendo meu cachotinho E o meu quarto de saudades A solidão mora comigo Por onde andas quem me quer Que não me quer não te andarás O que será da minha vida Da tua vida o que será Não sou capaz de ser feliz Aos braços de um amor qualquer Mas se uma fosse a outra Eu amo tanto Quem não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo a noite meditando Revivendo meu castigo E no meu quarto de saudades A solidão mora comigo E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Da tua vida da tua vida O que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se uma fosse a outra Que eu amo tanto Quem não me quer Ah, se uma fosse a outra Que eu amo tanto Quem não me quer Há uma coração de mim Recordo aquela vez Nem que eu te conheci Recordo aquela tarde Porém não me lembro De como te vi E se eu te disser Mas se eu te disser Que eu me namorei Desses teus milhos olhos E da sua boca Nunca esquecerei Ouve essa canção que leva A uma coração e vida Estas três coisas tão lindas Nada mais te dou Como não tenho fortuna Meu amor te ofereço Palma, coração e vida E nada mais Palma para conquistar-te Coração para querer-te E vida para vive-la Junto a ti Palma para conquistar-te Coração para querer-te E vida maravilhe-la Junto a ti Recordo agora a vez Em que te conheci Recordo agora a tarde E como te vi E se eu te disser Mas se eu te disser Que eu me namorei Desses teus lindos olhos E da sua boca Nunca esquecerei Ouve essa canção que leva A uma coração e vida Estas três coisas tão lindas Nada mais te dou Como não tenho fortuna Meu amor te ofereço Alma, coração e vida E nada mais Alma para conquistar-te Coração para quereste E vida para vivê-la Junto a ti Alma para conquistar-te Coração para quereste E vida para vivê-la Junto a ti Fazer aí, mamãe Eu não mito o seu caderno Já não suporto o inferno Do nosso amor Fragassado Deixe Eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Esqueçamos nosso passado Mas se algum dia Talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue Os corpos de um bar Venha Toda que ele verá se espuma Em uma brancura de espuma Que se derrama na areia Diz-se Diz-se Meu nome do seu caderno Já não suporto o inferno Do nosso amor Fragassado Deixe Eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Esqueçamos nosso passado Mas se algum dia Talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue As mágoas Dos corpos De um bar Grilha Toda que meras Esfuma Em uma brancura de espuma Que se desmancha Da areia De noite Eu rompo a cidade A lhe procurar Sem encontrar Em meio De olhares Esfilos Por todos os bares Você não está Volto pra casa Abatido Desencantado Da vida Num sonho A alegria me traz Dele você está Ah Se eu tivesse Quem bem me quisesse E esse alguém Me diria Desistir Dessa busca Inútil Eu não Desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando da time Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue E um bar Da avenida São João Maravilhoso Maravilhoso Pai, se eu tivesse quem bem me quisesse E esse alguém me diria Desistir dessa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a de buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando o dadinho e jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar Na Avenida São João Na Avenida São João Se qualquer dia desejo Ao você despertar Olhar para o seu lado E não mais me encontrar Não fique triste não, meu bem Eu não te troquei por ninguém Se um dia eu for embora É para o nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu lhe agradeço Os momentos que passamos Pelo futuro azul que juntos proclamamos Na realidade nós sabemos que tentamos Se não deu certo foi porque a vida achou melhor assim Muito obrigado pelo muito que aprendi Perco o amante, mas o amigo eu sei que vai ficar Em qualquer dia, em qualquer dia, em qualquer hora Ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho Pois continuo sendo o mesmo grande amigo Desejando que você em seu caminho possa ser feliz Mas tudo é brincadeira Mas tudo é brincadeira Besteira até pensar Que em qualquer dia desses Poder se abandonar Te amando como eu amo Como é que eu posso te perder Você me trouxe a vida E eu sem você Morrerei Pode ser Que aconteça Em minha vida Novamente Novamente um outro caso De amor Mas duvido Que ele seja Tão marcante Como o nosso Que agora Terminou Nossas brigas Nosas brigas O seu corpo O seu perfume Nossos olhos Que choravam Por nós dois Eu não posso Esquecer Das nossas noites Que ficaram Tão vazias Tão vazias Sem você 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 Matou Demais A minha vida Você Leveu Meu mundo Com você Você Deixou Somente De uma certeza Que eu não vou Conseguir Esquecer Você Marcou Marcou demais A minha vida Você levou Levou meu mundo Com você Você deixou Somente Uma certeza Que eu não vou Conseguir Esquecer Quisera Que souber Minha vida O quanto Eu te quero E te adoro Tu vives Em meu pensamento E eu me arrependo Porque te fiz chorar Eu nunca te falei Uma mentira Eu sempre te contava A verdade Eu quero que sei O passado Que voltes ao meu lado Que tenhas compaixão Eu quero Que esqueça O passado Que voltes ao meu lado Que tenhas compaixão Eu nunca te perguntou Que voltes ao meu lado Que fortale Vou arrebendo Eu nunca teimo Eu nunca tego Eu nunca tego Eu nunca tego